Eu estou tão encantada com tudo que eu estou aprendendo e, à medida que eu vou avançando, eu sinto o tamanho da responsabilidade que a gente tem que ter para poder ajudar ou, pelo menos, influenciar na vida das pessoas. Muito feliz, Estela. Muito obrigada. Queria te saber um pouquinho mais de você. Você já era terapeuta, alguma coisa assim, antes de fazer o curso? Não, eu sou designer de interiores. Eu trabalho... Eu sou seis, sou vários seis. O lar é o meu... Eu fui descobrir o quanto realmente eu sou feliz, porque, além da minha casa ser o meu templo, eu amo o que eu faço, porque eu deixo a casa dos meus clientes também aconchegante, também harmonizada... Olha, que legal! ...para ele. Então, eu sou uma pessoa que vivo os meus números intensamente, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Isso dentro do que eu estou começando ainda a descobrir. e a partir de... Tem alguns acontecimentos na vida da gente que, quando a gente olha para trás, você acaba entendendo o que foi aquilo. No dia que eu resolvi, no primeiro impulso que eu ia fazer o curso, depois da imersão, eu já tive a resposta naquele dia. Olha! Eu estava numa situação extremamente difícil, então ia ser muito complicado eu romper com aquela pessoa, mas aquilo estava me matando. E no dia que eu fiz isso, foi no domingo à noite, eu fechei, fiz a minha inscrição e tudo, na segunda-feira, no final do dia, a gente conseguiu ter uma conversa tão leve, tão bacana, que quando eu fui tocar no assunto, a outra pessoa disse para mim, Estela, não se preocupe em esticar a conversa, eu quero sair. Sensacional, hein? Então, isso sem eu fazer nada, eu só fiz a inscrição. Eu já tive essa resposta. É muito forte. Mas sabe o que é? Você deu um passo em direção à sua essência. Porque a gente, na verdade, a gente não sabe de nada, né, Estela? Só que os nossos mentores, eles continuam ali ajudando a gente, não é só lá na pré-vida, né? Nós somos muito ajudados, muitas vezes teleguiados mesmo, mas a gente não tem essa noção. Então, assim, quando você, acho que essa mentoria que acompanha a gente, deve falar assim, poxa, até que, enfim, essa pessoa está dando um passo para se ajudar e ajudar outras pessoas, tal. Então, quando acontece isso, por isso que eu falo, né? Parece que conversa de vendedor de remédio para o índio encravado, que você fala assim, olha, a tua vida tem que fluir, mas você tem que fazer alguma coisa, né? Senão você vai ficar eternamente ali na rodinha do hamster. Então, quando você fala assim, vou dar o primeiro passo, ele pode ser pequeno, ele pode ser tão simples como você falou, eu só fiz a inscrição, mas você estava começando ali um novo capítulo da sua vida, só que você tinha que dar o primeiro passo, senão... Verdade. Não é? Verdade. Não é? Não é? Tchau, tchau.